Pois bem, vamos lá para mais um momento de reflexão. O nome da reflexão é Perdoe. O marido chegou para o pai e disse, Pai, não aguento mais a minha esposa, quero matá-la. Mas tenho medo que descubram. O Senhor pode me ajudar? O pai respondeu, posso sim, mas tenho um porém. Você vai ter que fazer as pazes com ela, para que ninguém desconfie que foi você, quando ela morrer. Vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso, menos egoísta, retribuir sempre e escutar mais. Está vendo? Este pozinho aqui. Todos os dias você vai colocar um pouco na comida dela. Assim ela vai morrer aos poucos. E ninguém vai descobrir que foi você. Passando-se 30 dias, o filho voltou e disse ao pai, Eu não quero mais que ela morra. Eu passei a amá-la. E agora? Como é que eu faço para cortar o efeito do veneno? O pai então respondeu, Não se preocupe, o que eu te dei foi pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos. Que passamos a fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu. Que possamos tratar aos outros com menos egoísmo. Que possamos ter iniciativa de amar e de dar e doar. De servir, de presentear. E não só de querer ganhar, ser servido e tirar vantagem e explorar o outro. Que o amor de Deus nos alce todos os dias. Pois não sabemos se teremos tempos de nos purificar com este antídoto chamado perdão.